A questão número 18 é sobre geometria plana e uma questão bastante sossegada, hein? Olha, se o perímetro de um triângulo equilátero inscrito em um círculo é 3 centímetros, a área do círculo em centímetros quadrados é igual a... Olha que moleza, rapaz! Você tem um círculo. Dentro desse círculo está inscrito um triângulo equilátero. Ele falou que esse triângulo equilátero tem um perímetro igual a 3 centímetros. Quer dizer, cada lado desse triângulo equilátero vale 1 centímetro. O perímetro é 3, né? Então você tem 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. Ele quer saber a área do círculo. A área do círculo é PR2. Então você tem que encontrar o raio, né? E como é que a gente acha o raio aqui? Moleza. Pega o centro e vai construir um triângulozinho assim, ó. Põe aqui esses dois raios. Aí você liga o centro ao ponto médio dessa corda. Você sabe que quando você liga o centro de um círculo ao ponto médio de uma corda, você tem aqui um ângulo reto, né? Toda hora eu falo isso. E aí você vai formar um triângulo. Na verdade você forma dois, mas basta você usar um aqui que ele já te atende. Que é um triângulo que eu já disse aqui, que ele aparece em todas as provas de matemática. É o triângulo 30, 60, 90. Por que ele é 30, 60, 90? É, porque aqui é 60, aqui é 30, aqui é 90. Olha só. Esse ângulo central aqui do triângulo é 120 graus. Você dividiu aqui em três partes. Então é 120 graus. Essa metade aqui é 60. Então você tem aqui nesse triângulo... Você tem aqui um ângulo de 60 graus, um ângulo de 90, esse aqui é 30. Então aqui está o seu triângulo 30, 60, 90, né? E você já sabe que esse triângulo tem uma propriedade interessante, que é a proporção entre os seus lados. Qual é a proporção entre os lados de um triângulo 30, 60, 90? Ó, tem um vídeo que eu fiz mostrando isso, hein? Essa proporção é essa aqui. O cateto menor, ele é proporcional a 1. A hipotenusa é proporcional a 2. E o cateto maior é proporcional a raiz de 3. Eu mostrei isso nesse vídeo. Se você não conhece, olha lá. Isso aqui é obrigatório você conhecer, porque eu já falei, esse triângulo 30, 60, 90 aparece em todas as provas que tem geometria, tá? Então, olha só, você não quer saber o raio do círculo? Qual é a conta que você faz a partir daqui para encontrar isso? Porque você tem esse valor, esse valor aqui é a metade do lado do triângulo, 1,5. Triângulo tem lado 1, né? Então essa metade aqui vale 1,5. Então isso aqui é 1,5, tá? Qual é a conta que você vai fazer pegando esse valor para encontrar esse valor? Esse valor é o raio que você está querendo calcular, né? Para poder jogar aqui. Então qual é a conta que você faz? Você divide por raiz de 3. E aí multiplica por 2. Então isso aqui que você calculou é esse segmento, que é o raio. Isso aqui vai ficar o quê? Corta aqui o 2, vai ficar 1 sobre raiz de 3. 1 sobre raiz de 3 é o raio desse círculo. E agora você já pode calcular a área do círculo, né? A área do círculo é πr2, π, vezes o raio ao quadrado. Quanto é que é isso aqui ao quadrado? Vai dar 1 terço, né? É π vezes 1 terço. Isso é a área desse círculo. A área é pequenininha, né? É porque também o triângulo é pequeno, né? O lado dele vai de só 1 centímetro. É pequenininho esse triângulo. Tá. Então é π dividido por 3. Olha aqui. π dividido por 3. Resposta correta. Letra A de alfa. 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 Letra A de alfa.